Cuidado, cenas fortes de uma cidade apaixonante. Balneário Camboriú, a nossa Dubai brasileira. Então, bora conhecer comigo! Hey, galerinha viajante! Hoje eu estou aqui em Balneário Camboriú e eu vou mostrar um pouquinho de tudo dessa cidade pra vocês. Então, bora conhecer comigo! Pra você que está pensando em ir de avião, o aeroporto de navegantes é o aeroporto mais próximo da cidade. Chegando lá, você vai ter que pegar um transfer e a gente fez com o Balneário Camboriú. Eu vou deixar aqui na descrição o contato pra vocês. Ele é super responsável e eu indico muito. E nós estamos iniciando aqui pela Rua Torta. Ela foi feita assim, torta, porque a rua é muito íngreme. Então, ela foi feita dessa maneira pra que os ciclistas descessem mais devagar. Aqui da Rua Torta, a gente está seguindo pro Morro do Careca, que diz que tem uma vista incrível lá. E a gente vai lá conhecer. Acabamos de subir a Rua Torta. E aí tem mais um trajeto reto, bem facinho. A Rua Torta é bem íngreme, né? Como vocês viram. Mas aqui é bem facinho, é reto até chegar lá onde vai fazer a trilha pro Morro. E aqui, ó, pode ver que é deserto, mas a cidade é muito segura. É uma das cidades mais seguras do Brasil. Aí você vai chegar até aqui, ó, vai dar de cara aquela Sérgio Milite, a rua. Que é aqui, ó, de frente com um voo de parapente. E aí você vai virar. E aí vai subir aqui pra chegar lá no Morro do Careca. Quando você estiver na trilha, vai aparecer aqui, ó, duas ruazinhas, né? Duas entradinhas. Você segue aqui à esquerda, tá? Esse é o primeiro ponto do mirante. E chegamos até o topo do Morro do Careca. E vale muito a pena ver que, olha essa vista. Aqui de cima é muito sol, então se puder, traga um boné e passe bastante protetor. Saindo de lá, vamos seguir por essa parte que poucos turistas conhecem quando vem à cidade. Aqui tem algumas praias escondidas, mas que você vai saber achar quando vier pra cá. Essa entradinha é do lado da roda gigante. Aí aqui tem várias pedras, ó, que o pessoal vem pra tirar foto. Ficam umas fotos muito bonitas. Olha que legal esse detalhe, ó. Um monte de pedra empilhada, bem legal. Não sei se foi os turistas que vieram e fizeram. E andando mais um pouquinho, chega na praia. É importante citar que várias praias de balneário, elas não são próprias pra banho. Então você tem que ver no site, balneabilidade, pra ver se a praia é própria pra você se banhar ou não. Conforme você vai andando, a vista só vai ficando mais bonita ainda. O deck é assim, ó, todo de madeira. É muito bonitinho. Tem vários banquinhos pra sentar. Você pode sentar, descansar, ficar avistando a paisagem. Olha, tem uma pedra também pra tirar foto. E pegar essa vista linda de balneário. Pra quem gosta de pedras, essa parte aqui de balneário tem muita pedra. Então você pode vir, fazer várias fotos incríveis. E chegamos aqui, ó, em uma outra praia. Eu acabei de olhar no site e aquela praia que a gente tava é disponível pra banho. Por isso que tem tanta gente indo pra lá. E é uma praia bem gostosa. Saímos lá do deck de madeira que tem a praia do canto e tem a praia do amor. E aqui, ó, ele fica do ladinho da praia central. E aqui na praia central tem o deck da Barra Norte. Que vai até lá na frente, ó. E tem também uma vista de balneário. Aqui do deck dá pra ver a roda gigante, ó. E foi por aqui que a gente entrou lá naquela parte de madeira. Ó, passamos tudo aqui. Aí você vai lá pra frente. É as praias que a gente tava visitando. Inclusive, dizem que aqui, ó, é o melhor lugar da cidade pra você tirar a foto da roda gigante. Muito melhor do que você ir lá na frente da roda gigante. Aqui você consegue tirar a foto da roda gigante inteira. Mesmo a praia não sendo própria pra banho, ó. Tá cheio de gente lá. Deixa eu tentar explicar pra vocês a forma como a gente entendeu também que funcionam as praias aqui onde a gente tava. Ó, vindo aqui, ó. Aqui é a praia do canto. Praia do buraco pra cá. Aqui, ó. Passando aqui essas pedras. E lá pra frente, que igual vocês viram no vídeo, é a praia dos amores. E chegamos na ponta do deck. Ó, o pessoal senta ali no canto. A praia central aqui de Balneário tem 7 km de extensão. É a maior praia aqui da cidade. E Balneário também é conhecida como a Dubai Brasileira. Por conta dos enormes prédios que tem aqui. Inclusive, os 10 maiores prédios do Brasil que existe, 6 estão localizados aqui em Balneário. E também a critério de curiosidade, né? O que muita gente anda falando aí nos últimos tempos. É sobre o maior prédio aqui de Balneário. Antes era o da FG. FG, amor? Antes era o da FG. E agora é o prédio que são duas torres. Que é o prédio que está morando Neymar. Outra curiosidade aqui também da cidade é a faixa de areia. Antigamente essa faixa de areia tinha apenas 25 metros. Então rapidinho já dava lá no mar. O que além de tornar curta a praia, fazia muita sombra dos prédios aqui. Então as pessoas não conseguiam tomar sol. Rapidinho a praia também dava aquela esfriada por conta das sombras. E agora, né? Teve aí uma mudança. Teve uma reforma. Aumentaram a faixa de areia e foi para 70 metros. Aqui na Orla da Praia tem bastante barraquinha vendendo milho. E vendendo churros. Foi assim que eu mais vi aqui vendendo. Foi essas duas coisas. Aqui por ser uma cidade muito segura. Bastante pessoas vêm para cá para se aposentar. E por conta também dos prédios. Tem aqui muito prédio alto. Tem muito prédio luxuoso. A cidade também é uma das cidades mais ricas do Brasil. Onde a maioria da população aqui é toda rica. E falaram que os preços aqui das coisas é um pouco alto. A gente ainda não conseguiu ver nada assim muito fora do normal. A gente comprou um coco aqui agora. A gente pagou 12 reais por coco. Que eu achei um pouco mais fora do normal do que a gente está acostumado. Mas a gente vai almoçar agora. E aí a gente vai ver como está a média dos preços. Almoçamos no Matuto. Pedimos uma porção gigantesca. E ela ficou apenas 150 reais já com as bebidas pelo Prime Gourmet. É isso aí galerinha viajante. A gente já almoçou. Já tomou um banho. Já trocamos de roupa. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do hotel. Gente que hotel maravilhoso. Sério. Vem para Balneário. Pode ficar aqui tranquilo. Porque o hotel é maravilhoso. A gente está no H&M Hotel. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês do quarto. E um tour aqui por todo o hotel. Para vocês verem o quanto ele é lindo. Então vamos lá. Entrou aqui. Tem uma cama de solteiro. Uma cama de casal. Que por sinal muito confortáveis. Gente. A cama de casal é enorme. Ela é bem grande. Dá para dormir super confortável. Aí tem aqui. O que eu acho super importante. As luzes do lado da cabeceira. O que é muito bom. Vamos lá. Aqui tem uma vistinha aqui também. A gente está no quinto andar. E é isso aí. Vamos lá. Aqui. Esse aqui é o guarda-roupa. Super. Tudo aqui é muito espaçoso. Olha o tamanho desse guarda-roupa. Aqui essa sacolinha. É o almoço nosso que sobrou. Que eu já deixei aqui. Vamos lá. Frigo bar. Dentro do frigo bar tem algumas coisinhas. Água, refrigerante, cerveja. Tem até um todinho, gente. Vocês acreditam que tem até um todinho? Então assim. É para o que você quiser. Você acha aqui. E aí. Tem o guarda-roupa. Nossa bagunça aqui. Que ainda não deu tempo de arrumar. Olha lá. Tem parte para colocar coisa lá em cima. Tem tudo isso aqui. A cabide. Tem outro travesseiro. É bem grande o guarda-roupa. Ar-condicionado. TV. Também é uma TV grande. Uma mesinha aqui. Você pode trabalhar. Pode sentar para comer. Né? Conforme a sua necessidade. E aí. Eu tenho alguns snacks aqui também. Se você quiser. Tem chocolate. Chiclete. Aqui tem os valores. E a parte que eu mais gostei desse quarto. Vou até para trás para vocês verem. Olha o tamanho disso, gente. E além dessa pia. Gente, olha esse espelho. Que fantástico. Maravilhoso, né? E aqui, ó. O banheiro. Né? Vamos acender a luz. Aí, ó. Banheirinho. Confortável. Com box. Ó, chuveirinho delicioso também. Alguns amenidades. E tem aqui também, ó. Um secador, gente. Aqui dentro é um secador. Que eu também adorei isso. Porque o secador é potente. Não é que tem secadores pequenos de hotel, não. Ele é grande. Ele é bem potente. Então ajuda muito. E bora agora fazer a tão famosa roda gigante de balneário. E olha que legal. Aqui subindo dá para ver. Tem uma academia ao ar livre. Que é para moradores da cidade. Ó, quem já tem ingresso vai para um lado. E quem não tem, vai para o outro. E olha, tem vários locais para beber aqui, ó. Você pode vir pegar uma bebida, uma pipoca. Para levar para a roda gigante. Tem uma lojinha com várias lembrancinhas de balneário. A gente foi por volta das 5h30, que era para ver o pôr do sol lá de cima. E acho que todo mundo teve a mesma ideia. Ficamos 30 minutos na fila. Entrando na cabine da roda gigante, depois de uns 30 minutos de fila. Esse horário do fim de tarde é bem concorrido. Então se você quiser pegar, né, o fimzinho de tarde, chega um pouquinho antes. Porque a fila é bem grande. Ou se você, né, não tem que continuar tarde, de manhã. Que com certeza deve ser bem mais tranquilo. Olha a vista atrás de mim, ó. Que lindo, gente. É muito bonito. A volta dura cerca de 20 minutos. E vale muito a pena. A vista é muito bonita daqui de cima. Dá para enxergar os prédios. Dá para enxergar o pio que a gente põe hoje. Essa é a segunda maior roda gigante do Brasil. Perdendo agora, né, pela roda gigante de São Paulo. Que tem 91 metros, se não me engano. E essa daqui de balneário tem 82 metros. Ó, como vocês podem ver, a vista aqui já está super alta. Agora, imagina os prédios que estão altos. Os prédios que são enormes. Olha isso aqui, ó. Não dá nem para ver aqui o final. Porque ele é bem mais alto. Olha, imagina a vista que a pessoa não tem todo dia lá de cima. Deve ser muito lindo. Deve ser incrível. E tem um telefone aqui, ó. Se acontecer alguma emergência, você pode utilizar. E tem uma TV que fica passando aqui sobre a roda gigante. Vamos chegando no topo, hein. Na parte mais alta da roda gigante. Eu estava sentada do outro lado. Agora eu voltei para cá. Porque, ó, a vista do outro lado já não está mais para ver. Quando ela chega lá no topo, aí a vista muda. Aí a vista fica agora aqui, ó. Para a rua torta. Então, se você quiser fazer fotos, você já faz fotos. Antes mesmo dela chegar até lá no ponto mais alto. Porque depois de lá, a vista vai acabar daquele lado, que é o lado da praia. E vai ficar a vista aqui, ó, para os prédios e para a rua torta. Nunca vi esse tipo de dica nos vídeos de roda gigante de balneário. Então, já aproveito. Se você gostou da dica, deixa o seu like aqui. E para você que traz cerveja, refrigerante, suco, ó. Até mesmo a água tem os suportes para colocar aqui durante a viagem aqui na roda gigante. Aqui na ponte da praia central, ó. Dá umas boas fotos à noite da roda gigante também. A roda gigante liga seis e meia da noite, às dezoito e trinta. E fica muito mais linda durante a noite. E as fotos ficam muito mais incríveis também. Então, fica aí uma dica. A noite compensa muito mais. Ou faz de noite, faz de dia, né? Olha atrás de mim. É muito, muito linda mesmo. E a gente voltou agora aqui no pier à noite. Gente, olha que lindo. Tudo iluminado. E tem também a roda gigante iluminada à noite. Maravilhosa, gente. A vista é incrível. Vamos jantar no restaurante Guacamole, que tem comida mexicana e mariachis a noite toda. É muito animado. Vamos jantar no restaurante Guacamole. Um saludo muito cordial a todos os amigos, os grandes amigos, e a essa pessoa bonita que está fazendo uma afirmação aqui, agradecemos de coração, seja bem vindo ao Guacamole e vamos cantar umas canções bonitas. O próximo passeio turístico é o Parque da Unipraias, o famoso bondinho. O bondinho te leva até a Praia de Laranjeiras, mas antes ele desembarca no parque para muitas atrações incríveis que vocês vão gostar demais. O ingresso custa R$70,00 e vem aqui conhecer comigo. Pode passar. Você divide a cabine com outras pessoas e o passeio é super tranquilo, não dá medo de sentar no bondinho, ele não balança, tá? Pode ir tranquilo. E a vista é muito bonita. É uma pena que a gente pegou um vidro bem riscado, então não deu para filmar muito bem. Mas não atrapalha nada para quem está lá dentro, para que você possa ver a paisagem. E depois de passar pelo mar, você passar por dentro de uma mata, é muito legal. Chegamos e esse é o Trem da Floresta. Um passeio ideal para as crianças, mas é pago à parte. E também tem o famoso Yuhu, que é esse carrinho aqui, que é para os aventureiros. Também possui um mapa no parque para que você localize as atrações. Como a gente está na época da Páscoa, está tudo enfeitado para Páscoa. E aqui é o Parque Ambiental e tem o Mirante. Então a gente vai lá conhecer o Mirante agora. Chegamos no Mirante Camboriú. Olha esse lugar que legal para você subir e tirar fotos lá do alto para poder pegar a vista. Aí aqui dá para ver o Pier da Barra Sul e o Barco Pirata. E o Mirante mais desejado, o Mirante Oceano. Vamos para lá agora. E conforme você vai andando pelo parque, você vai vendo as pessoas passando nesse carrinho do Yuhu. E aqui antes de entrar no Mirante, no Mirante Oceano, tem banheiro lá. Chegamos no Mirante Oceano e olha como ele está bem mais lotado. É porque aqui tem a famosa plataforma de vidro, que dá para você ver tudo lá embaixo. E também tem uma vista linda daqui. E por incrível que pareça, galera, não dá medo nenhum. Daqui também dá para ver o pessoal saindo de Tirolesa. Se você quiser, é mais uma atração paga a parte do parque. Tem vários lugares aqui para tomar um café, para comer. A área é bem grande. Agora, partiu praia, né? Aí você vai descer aqui, ó. Vai reto. A praia está lá na frente. Aí aqui tem várias lojinhas para comprar coisas. Tem um restaurante aqui, ó. De buffet livre. R$ 38,90. E ainda falaram que ganha caipirinha. E para quem não vem de bondinho, né? Que quiser vir de carro direto, ó. Tem estacionamento aqui do lado. Tem uma plaquinha aqui marcando o preço. A diária é R$ 20,00. E chegamos na Praia das Laranjeiras. Essa praia aqui é própria para banho, tá, gente? Tem até uma plaquinha aqui em cima, ó. Indicando. No canto esquerdo da praia também tem um espaço ótimo para tirar foto nas pedras. Eu adorei. E se você quiser, você pode optar por ir embora de barco ao invés de bondinho. Aí paga R$ 46,00 por pessoa. Ou se você quiser, né? Você pode pegar, voltar de bondinho e pegar o barco lá, valor cheio, R$ 70,00 e de volta. Então, vamos lá. Ah, e tem apresentação dos piratas no barco. É super divertido e eles envolvem toda a galera. Então, se prepare para ir e se divertir muito dançar, aproveitar tudo isso em alto mar. A gente acabou de sair do barco pirata. Aí, como fica aqui em frente a Unipraias, eu aproveitei para entrar aqui, ó. Que já é logo aqui na entradinha, só para ir no banheiro trocar de roupa. E agora, a gente vai subir lá na passarela, que é outro ponto turístico que eu vou mostrar para vocês. Ainda sobre o barco pirata. O barco pirata é bem legal, mas é muito rápido. Dá uns 15 minutinhos, então eu acho que compensa fazer a ida e volta. Aí você volta de bondinho e depois vai e volta com o barco pirata, tá? Para quem vai e volta, descer lá na Praia das Laranjeiras é opcional. Mas, se você quiser, você pode descer também de novo lá na praia. E aqui, ó, também tem o Museu do Automóvel, bem aqui embaixo da passarela, ó. E antes de ir para a passarela, você pode dar uma olhadinha aqui embaixo. Tem o estacionamento de barcos. Olha lá, fica tudo estacionado ali, ó. A passarela tem 190 metros de comprimento e 57 metros de altura. E daqui, além da vista da cidade, você consegue ter vista, ó, para o prédio gigantesco do Neymar. Aqui também dá uma vista, ó, lá para a praia. E aqui dá para ver melhor o estacionamento de barco que eu falei para vocês. E isso daqui é um posto de abastecimento de barco. Muito legal, né? Nunca tinha visto. Comenta aí se você já tinha visto um posto ou um estacionamento de barco. E agora vamos comer, que a gente está morrendo de fome. A gente vai procurar algum restaurante pelo aplicativo do Prime, né? Para a gente pagar uma refeição só. E tem vídeo aqui no canal, viu, falando sobre o Prime. Depois eu vou deixar aqui na descrição para vocês entenderem como funciona. Mas basicamente é, você compra dois pratos e paga só um. Então a economia aí é muito grande na sua viagem. Almoçamos no restaurante Vikings e também ficou 150 reais pelo Prime Gourmet. E olha o tanto de comida que veio, gente. As porções aqui em Balneário são muito grandes. E aqui, ó, do lado do barco pirata, aqui perto do Nipraias, ó, tem a placa do Eu Amo BC. Aí atrás da placa do Eu Amo BC, aqui, ó, tem o Terminal Portuário. E tem o pier da Barra Sul. E do lado do pier, ó, tem o parquinho também para trazer as crianças. Ó, dá para ver o barco pirata chegando lá, ó. E olha que legal, um restaurante flutuante. Deve ser bem maneiro almoçar aqui. E essa é a ponta do pier. E agora a gente está chegando, está aí no aquário. A gente inventou de vir lá, do pier a pé. E deu aí uns 15 minutos. Aí se você não quiser andar, é bom que você pegue aí um Uber. É bem facinho também. O preço é bom do Uber por aqui. O ingresso custa R$69,90 por pessoa. Mas você comprando pelo Prime Gourmet, você paga só o ingresso e pode entrar duas pessoas. Eu vou estar deixando todos os detalhes do Prime na descrição do vídeo. Galerinha, o aquário é muito lindo. Achei ele muito completo e tem várias espécies que eu nunca vi em outros aquários. E o aquário também é super interativo, o que é muito bom para quem vai visitar. E olha esse chão que você pode pisar e ver os tubarões lá por baixo. É incrível, né? E tem até pinguins. É a primeira vez que eu vejo pinguim e eu achei eles muito fofos. O aquário faz de tudo para envolver você, visitante, e ter a melhor experiência. Chegamos no Cristo Luz. A gente veio de Uber. Uber deixa aqui no estacionamento porque eles não podem subir. E aí, a gente vai aqui dizer que uma van leva a gente. O ingresso custou R$ 55,00 e também tem no Prime Gourmet. Ou seja, compra um e pode entrar duas pessoas. A melhor hora para visitar o Cristo Luz é no final da tarde. Porque você pode ver o pôr do sol lá de cima e a vista é incrível. O Cristo é um dos pontos mais altos aqui de Balneário. Então, faz essa vista linda para a cidade. E também rola uma baladinha no salão aqui à noite. E aqui a gente tem uma outra visão lá do Cristo Luz. Olha que linda. Tem também uma luneta e ela paga. Não recomendo que você pague à noite porque não dá para ver muita coisa. Você também pode sentar no bar para admirar essa vista maravilhosa. E tomar alguns drinks ou até mesmo comer uma pizza para aguardar o show. Aqui também tem uma loja de lembrancinhas e já aproveitamos para comprar a nossa. Achamos um pouco caro, mas a gente não achou nenhum tipo de feirinha aqui em Balneário. As únicas lembrancinhas são assim dentro dos pontos turísticos. Também tem restaurante no salão onde vai acontecer o show. Deixei aqui o cardápio para vocês darem uma olhadinha. E galera, o show é muito bom. Vale a pena esperar. E também fomos no Boulevard San Miguel. Aqui foi muito indicado por vocês e eu adorei. Porque aqui tem muita variedade. Aqui você encontra pizza, lanche, encontra vinho. Encontra várias opções. Tudo num lugar só. Então é bem legal. E bem aqui pertinho também tem outro lugar. Que você encontra várias opções. Tudo num lugar só. Então eu acho isso muito bom. Porque você não precisa ficar andando para lá e para cá. É só ir e escolher o que você quer comer. Já estou ali com as malas prontas. E a gente agora de madrugada vai para Navegantes. Que é o aeroporto mais próximo aqui de Balneário. Balneário não tem aeroporto. E de madrugada pegar Uber 99, esses transportes por aplicativo. É muito ruim. Então a gente fechou com o Balviagens. O Fábio é muito atencioso, gente. Ele vem no horário certinho. Ele veio buscar a gente na ida do aeroporto. Ele vem no horário certinho. Ele é super responsável para dirigir. E a gente gostou bastante do atendimento dele. Então a gente está indicando para vocês. Eu vou deixar o contato dele na descrição. Caso vocês queiram. Caso vocês venham para o Balneário. Fecha com ele. Porque não importa o horário. Ele está sempre disposto a atender. E ele também tem outras pessoas que atendem na equipe dele. Obrigada por assistir até o final. Um beijo. E até a próxima.